A gente segue direto para o norte do estado, a polícia prendeu em Linhares um suspeito de furtar um carro na serra. Essa e outras notícias agora com o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Dani Cariello, olá você que nos acompanha. Pois é, Dani, o suspeito em roubar o veículo tentou fugir da abordagem policial, mas acabou preso. O carro foi recuperado e está na Delegacia Regional de Linhares, à disposição do proprietário. O veículo modelo Ford Ka, roubado na madrugada desta terça-feira na cidade da Serra, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Linhares. A perseguição aconteceu por volta das seis horas, na BR-101, e terminou próximo ao colégio Emílio Macedo Gomes. A Polícia Rodoviária Federal recuperou o veículo e prendeu o suspeito do roubo. Um morador disse ter ouvido disparo de arma de fogo e que o suspeito tentou fugir, abandonando o carro, seguindo desesperado em direção ao centro da cidade. Mas os agentes conseguiram alcançá-lo. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pela equipe de vigilantes ambientais da Reserva Natural Vale, em Linhares, para atendimento da solicitação em que indivíduos teriam adentrado em meio à mata para atividade de caça de animais silvestres. A equipe se deparou com o veículo dos indivíduos, que estavam em meio à mata. Foi montado um ponto de bloqueio nos arredores e os agentes abordaram dois homens e encontraram com eles munições e vários instrumentos de caça, sendo espoletas, facões, munições calibre .32 e 9mm e radiocomunicadores. Os dois homens e todo o material apreendido foram entregues na delegacia. Os investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo aprovaram um cronograma de paralisação a fim de alertar o governo do Estado em relação à insatisfação da categoria com a condução do processo de organização para a implementação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, sancionada em novembro de 2023 pelo governo federal. A decisão foi ratificada em Assembleia Geral, convocada pelo Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo e pela Associação dos Investigadores da Polícia Civil do Estado, realizada nesta segunda-feira. Os policiais aprovaram ainda a abertura de ações judiciais para corrigir possíveis prejuízos ao cargo dos atuais investigadores de polícia. E um foragido da justiça foi preso pela Polícia Civil em Fundão. Ele estava na lista dos dez mais procurados no Estado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz prendeu nesta última segunda-feira Átila Gonçalves Nunes em Fundão. Átila estava foragido do sistema prisional desde outubro de 2023, quando ele não retornou após uma saidinha. Ele cumpria pena por homicídio e uso de documento falso. Esse homem se escondeu no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, onde ele fez parte da organização criminosa Comando Vermelho e se aproximou de Brian Lirio Deolindo, um dos dez criminosos mais procurados do Espírito Santo. Quando Átila retornou para o Espírito Santo, ele participou de um duplo homicídio e ocultação de cadáveres de dois indígenas em julho de 2023, em Aracruz. Ele também é suspeito de ter atraído Luiz Henrique Cavalcante de Jesus a mando de Brian para uma emboscada. E após assassinar em outubro de 2023, o corpo dessa vítima ainda não foi encontrado, mas as investigações prosseguem. Átila foi levado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. Últimos preparativos para a Lidera Agrotec 2024, a Feira do Agronegócio, que acontece no Parque de Exposições de Linhares, até o próximo sábado. Isso mesmo, na próxima quinta-feira começa a quinta edição da Lidera Agro, aqui no Parque de Exposições de Linhares. Vão ter palestras, networks, muita coisa legal por aqui. E quem vai falar com a gente agora é um dos organizadores do evento. O Anderson, fala pra gente como é que vai ser essa quinta edição da Lidera Agro. A expectativa está enorme, a feira teve um aumento significativo da última edição. Hoje a gente está ocupando quase 20 mil metros quadrados aqui do parque. São mais de 50 expositores, entre máquinas, insumos, tem as instituições bancárias também. Tem muita novidade, bastante tecnologia, que é a maior demanda do agro hoje. O aceito do produtor é para a tecnologia. E aqui no evento, através das palestras também, que terão muitas pessoas renomadas do setor. Então a expectativa é muito grande, de fazer um grande evento e movimentar bastantes negócios aqui. A gente sabe que vem muita gente de fora também, né? Então dessas novidades aí da tecnologia, a gente sabe que sempre vai modificando. E no campo não é diferente, né? Então todo mundo está por dentro de tudo, é fundamental. Sim, apoio de quem não tiver atento à tecnologia, é difícil sobreviver no agronegócio, né? A gente tem um palestrante que vai falar sobre a tecnologia digital no agro, principalmente em relação às reações climáticas, né? A parte de irrigação, tem a parte também na qualidade do café, pimenta do reino. A gente vai ter também a Arena Kids, né? Que a gente vai receber crianças aqui falando sobre educação financeira. Então a expectativa está enorme. Bem bacana. Então reforça aí para o pessoal de casa, qual o horário que vai começar na quinta-feira? São três dias, né? São três dias de evento, acontece na quinta, sexta e sábado, né? Dezenove, vinte e vinte e vinte e um. Na quinta, a partir das quatorze horas, até as vinte e um e trinta. Na sexta, é a maratona de dez da manhã até as vinte e um e trinta. E no sábado, de nove até as dezesseis horas. Então é bem bacana, viu? Você que está em casa, quiser participar, conhecer um pouco mais sobre esse mundo do agro, da tecnologia, começa nessa quinta-feira. E é claro que nós, a TV Sim, estaremos aqui trazendo a cobertura, tudo completo, para você que está aí em casa. Devolvo para vocês aí no estúdio. É isso aí. O evento conta com o apoio da TV Sim, aqui em Linhares. Estaremos de lá ao vivo, trazendo informações para os nossos telespectadores. Por hoje é só, Dani. Eu volto no link de amanhã.